Salve pessoal do canal TudoLegal! RFS Indigames aqui para mais um vídeo e trazendo hoje a quarta missão de Halloween, se não me engano E essa é do Yeti Albino Então eu vou trazer para vocês aqui o spot dele, o horário mais ou menos que pega ele, tá? Vamos acompanhar a missão Para começar, como dá para ver, ele é no Everglades, tá? Para você poder fazer essa missão, pelo menos em uma das varas você vai ter que estar equipado essa garra de grifo aqui, tá? Eu vou deixar equipado nessa aqui, tá? Eu já peguei um aqui, só porque eu estava testando, tá? Eu deixei meu irmão pegar um Em uma das varas, pelo menos, você tem que deixar equipado garra de grifo Nas outras você pode equipar um anzol 3-0, 4-0 Deixa eu equipar em todos aqui o olho de porco Eu vou equipar só naquela primeira, a garra de grifo As outras eu vou deixar com anzol normal Tá, eu sei que aqui já está de noite, mas para pegar ele Primeira coisa, você tem que... Deixa eu primeiro mostrar o spot Deixa eu sair Tá, o spot dele é aqui, ó Aqui, ó As moitas flutuantes, tá? Aí você vai adiantar o tempo para as 21 ou meia-noite, tá? Independente, aí tem que ser de no escuro, tá? Eu vou... Eu gosto de deixar as... Meia-noite, sempre Tá? Você vai vir aqui nesse pierzinho Tá? E você vai jogar ali, ó Deixa eu colocar o spot de vara Você vai jogar dessa região aqui Mais ou menos daqui Até aqui Nesse encaixezinho aqui, beleza? Profundidade da boia De um metro e vinte até um metro e meio, mais ou menos E eu estou pescando com três vara de... Três vara aqui Duas de fundo e uma de boia Deixa eu só ver uma coisa aqui É, ó Já não está mais num ponto tão bom no pescado Mas como você tem que pegar dois Tá? E eu vou... Eu acho que eu tenho mais uma aqui Aqui Eu vou equipar mais uma boia aqui Opa, peraí Eu acho que já peguei Vamos ver se é ele, já É, é ele Toma uma golinha de café Enquanto traz o peixe Como vocês podem ver Ele não é um peixe Pequeno Tá? Eu estou com medo, pessoal Eu não consegui fazer todas as missões de Halloween Para pegar o peixe monstro Porque eu estou precisando de algumas coisas E eu não consigo Mesmo pegando as abóboras Eu não consigo pegar Tudo que eu estou precisando Então eu estou com medo Talvez eu não conseguir fazer todas as missões de Halloween Aqui Opa, já tem peixe na boia Essa aqui é uma vara para 10kg Então se eu pegar um Yeti Albino grande Vai ser uma briga boa Não, mas não é o Yeti Albino Ou é Acho que é Essa aqui ele não se entregou logo de início Se vocês quiserem pescar o Yeti Albino Não precisa ser só com o de porco Eu fiz uns testes aqui Consegui pegar ele com um Shiner Pedaços de peixe também Olha, eu comprei até uma missão, pessoal Não, vou deixar aquele outro Aqui ele, pessoal Vou deixar uma foto O outro escapou, mas não tem problema Ae, pessoal Mais um pedaço Para postar um do Frankfish Beleza, então, pessoal Então aqui seria o Spot Para pegar o Yeti Albino O horário Para pegar A partir das 21 Eu coloquei mais em meia-noite Mas tem que ser a partir das 21 E Eu acho que antes de acabar o vídeo Como foi um vídeo curtinho Eu vou ver se eu já posso pegar as abóboras de novo Deixa eu ver Onde é que está essas abóboras Que eu não lembro mais Não, é aqui Opa Aqui 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 que vai vir Asa de morcego Só Aqui eu não lembro se tem alguma coisa Não, não Aqui tem duas covinhas Garra de falcão Então, pessoal Vamos ver se eu vou conseguir fazer as duas missões Porque eu estou precisando muito pegar umas coisas E eu não estou conseguindo Então, pessoal Esse vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Que é a base de tudo E falou Até o próximo vídeo